Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema vai ser o Clube Comari em Teresópolis, que tem cinco décadas. Recentemente, esse clube multiesportivo recebeu a medalha Tiradentes. A iniciativa foi do deputado Luiz Paulo, que está aqui com a gente no estúdio da TV Alerj. Obrigado pela presença, deputado. Eu que agradeço mais a sua oportunidade de a gente falar sobre a homenagem justíssima que nós prestamos aqui ao Comari. Com certeza. E também em nosso estúdio, o presidente do Clube Comari, Oséias Moreira Rios. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Alerj. Rui, eu que tenho que agradecer a vocês pelo espaço, ao deputado, por ter nos visitado. E em momento algum ele falou que ia fazer algum tipo de homenagem. Eu tive a boa sorte de estar no momento e ter o prazer de recebê-lo e conhecê-lo, porque é uma pessoa que eu acompanho de mídia, o trabalho dele. Alguns amigos falavam, mas eu não conhecia o deputado. E por boa sorte, do Comari, o deputado foi lá nos visitar através do seu assessor Pedro. Foi isso, deputado? Pedro Rogar. Isso. E eu estava lá e tive a honra, o prazer de recebê-lo. E confesso aqui para você, para o próprio deputado, já disse isso em outras oportunidades, a surpresa, para mim foi uma surpresa, porque esconderam de mim, não sei se para fazer algum tipo de... Uma surpresa. De surpresa mesmo. E aí, num dado momento, falaram, olha e tal, abre aí, não sei, eu abri o ouvido, deputado, que foi aprovado a medalha Tiradentes. Muito justo. Deputado, muito obrigado. Eu, particularmente, representando todos os associados do Comari, seremos eternamente grato ao senhor. Não só pelo fato de ser a medalha, mas pelo fato de uma pessoa reconhecer um trabalho de 50 anos. Com certeza. Eu queria falar também com o deputado Luiz Paulo, porque completar 50 anos uma associação, um clube em nosso país, deputado, é muito difícil. A gente tem clubes de futebol, que eram clubes populares e que revelaram craques. Um deles, o São Cristóvão, onde o Ronaldo começou no São Cristóvão. Ali na Rua Figueira de Melo, no bairro de São Cristóvão. Temos o Bom Sucesso, o Olaria, o Campo Grande e por aí vai. E vários clubes também da zona oeste do Rio de Janeiro. E quem completa 50 anos e sobrevive num país tão difícil, de uma economia tão maluca que a gente pode dizer, deputado, a gente tem que reverenciar. E cito um outro exemplo que o senhor conhece, inclusive, o presidente do Tijuca Tênis Clube, Paulo Maciel. O Tijuca é um clube mais do que centenário e também sobrevive com uma grande extensão na Tijuca, zona norte, aqui do Rio de Janeiro. Então, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Clube Comari. Aliás, primeiro, dizer que eu dou uma grande relevância aos clubes que estão instalados em diversas regiões do nosso estado e em muitos bairros do nosso subúrbio. Eu sou originário de um subúrbio da central do Pozaés, chamado Engenho de Dentro. E lá na região, década de 50, o clube de referência era o Mackenzie, no Meia. Na Dias da Cruz. Na Rua Dias da Cruz. Fiz alguns jogos de basquete lá. Um pouquinho mais adiante, no bairro da Piedade, tinha o Piedade Tênis Clube. E nos nossos subúrbios, alguns clubes de futebol também sempre foram referências. O Bolaria, na Rua Bariri, e o Bom Cesso, na Rua Teixeira de Castro. É verdade. E o Madureira, na Rua Conselheiro Galvão. Do lado ali do Mercadão, né, Beto? Então, a questão da vida dos clubes sempre foi muito forte na vida do cidadão de bairro, do cidadão de municípios, dentro da região metropolitana e fora da região metropolitana. Então, quando eu cheguei com o Pedro Hogar, que é um jovem esportista e teresopolitano de coração, para visitar o Clube Comari, do lado da Granja Comari, famosa por abrigar os nossos atletas de futebol profissional e as seleções de Copa do Mundo, eu fiquei muito surpreendido com as instalações do clube, a multiplicidade de atividades esportivas que tem. Conheci lá o presidente Joséias, né, e carinhosamente me mostraram lá todas as instalações do clube. E eu voltei muito impressionado, porque não é fácil, né, você ter um clube como o Comari em plena atividade. É verdade. Um clube de referência de Terezópolis, da região serrana e, quiçá, de muitos municípios ali no entorno. E depois, mais tarde, em conversa com o Pedro Hogar, nós verificamos que estava às vésperas do clube fazer 50 anos. 50 anos é, como a gente diz em linguagem popular, uma meia-vida. É verdade. Meio século, né? Uma meia-vida. Com certeza. E achamos que seria justíssimo um clube com tanta tradição, inclusive com ação na área social, ele fosse homenageado. E a maior honra que essa Casa Legislativa tem é a medalha Tiradentes, né? Uma homenagem ao nosso grande patrono, não só da Casa, como de todo o nosso país. É o nosso símbolo de herói de resistência contra o esbulho, à época, de Portugal. É verdade. E fizemos essa homenagem, a medalha foi entregue e estamos muito felizes com isso, porque no dia da medalha, outros deputados estiveram presentes e, para surpresa a mim, Anivaldo Moulin, o tio Carlos, Paulo Ramos. E o Paulo Ramos também está falando, é verdade. E o Paulo Ramos, reconhecendo o valor do clube. Então, não foi uma ação só minha, foi uma ação, de fato, do parlamento fluminense. É, e sem dúvida, esses detalhes que o deputado Luiz Paulo acabou de dizer para a gente são detalhes importantíssimos, porque a medalha Tiradentes, conforme disse o próprio deputado, é a mais alta comenda aqui do estado do Rio de Janeiro. E o Comari faz jus a essa situação. Para se ter uma ideia, agora no dia 14, presidente, né? 14 de julho. Nós teremos o técnico da seleção brasileira de tênis, João Suede, lá no Clube Comari. Eu queria que o senhor explicasse a ida dele. É, o João Suede, eu tive o prazer de conhecê-lo aqui no Rio de Janeiro, né? E nós acabamos, esses encontros e tal, de bate-papo, acabamos fazendo um convênio com uma ruta de tênis. E, nesse convênio, o João faz parte desse meio, através do Beto, que é o Roberto, que é o diretor de tênis. Nós fizemos essa parceria de maneira que ele possa instalar dia 14 para incentivar o esporte, para fazer com que as pessoas... É, porque o que eu falo, o Comari é um clube que agrega pessoas de várias tendências esportivas. E, por sorte nossa, o Comari vem tentando atender toda essa turma. É a turma que gosta de jogar tênis, futebol, futsal e por aí. Depois, provavelmente, a gente volte a falar disso, mas... E, através desse convênio, nós perguntamos a ele se não tinha como fazer isso. Aí acertamos para que, dia 14, ele esteja lá dando uma palestra, o que é tênis, como jogar tênis, incentivar os jogadores e, principalmente, o nosso foco maior é a criançada. O que faz muito bem. é fazer com que... Porque a gente entende que, cada momento que você cria alguma coisa, principalmente para a criançada, e faz com que ele participe, você está fazendo... Tornando essa pessoa... Dando a ele uma ideia de cidadania. É que hoje é muito difícil ter devido a circunstância... E o esporte ajuda muito, presidente. ...que o país vive. Com certeza. Então, é isso aí. Agradecer ao João, aqui, já de antemão, pelo apoio que nos tem dado, todo esse tempo, e por estar lá conosco, no dia 14. Tá certo. Na segunda parte do Arena Esportiva, nós vamos voltar com o presidente do Comario Oseias e também com o deputado Luiz Paulo, para falarmos mais deste clube da região serrana e que tem uma sede também na região dos Lagos, em Rio das Ostras. Já, já, no Arena Esportiva. E aí